Uma passageira de 45 anos morreu e outras vítimas ficaram feridas em um acidente entre um automóvel e uma carreta no começo da noite desta quarta-feira na BR-459, rodovia que liga Santa Rita de Caldas a Ipuyuna. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, por volta das 18h10, no KM44 da BR-459, no município de Santa Rita de Caldas, houve um acidente do tipo colisão frontal, seguido de saída de pista, envolvendo dois veículos, um Astra de Santa Rita de Caldas e uma carreta Iveco de Ipatinga, resultando em três vítimas, uma morte no local, um ferido grave e um ferido leve. Ainda segundo informações da PRF, conforme o levantamento realizado no local, o Astra seguia no sentido Ipuyuna para Santa Rita de Caldas, quando, na reta, perdeu o controle da direção invadindo a faixa da contramão, vindo a colidir frontalmente com a carreta Iveco, que transitava no sentido oposto. No Astra, a passageira de 45 anos não resistiu aos ferimentos, falecendo no local. O condutor, de 46 anos, teve ferimentos graves e foi socorrido para Santa Casa de Poços de Caldas. Na carreta Iveco, o condutor de 51 anos teve ferimentos leves e foi socorrido para o Hospital de Santa Rita de Caldas. Estiveram presentes no local a equipe da PRF de Poços de Caldas, Polícia Militar de Santa Rita de Caldas, Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas, o SAMU e a perícia da Polícia Civil. O corpo da vítima foi encaminhado ao ML de Poços de Caldas. E aí